Música Lançamento da frente parlamentar contra a prorrogação dos contratos de pedágio, o deputado Ademir Bier do PMDB é o coordenador dessa frente. Deputado, hoje ocorre o lançamento e quais são as próximas atividades dessa frente parlamento? Na verdade, nós hoje vamos fazer esse lançamento fruto de uma série de reuniões que já fizemos, inclusive uma audiência pública aqui nesse mesmo lugar e agora combina com esse lançamento da frente. Dizer que é uma frente super partidária, hoje nós contamos com 22 deputados que compõem a nossa frente e ela é aberta. A todo instante nós solicitamos que os deputados que queiram participar serão bem-vindos, por causa dessa necessidade de ter esse sentimento da Assembleia Legislativa contra a prorrogação do pedágio. Na verdade, ela não é uma frente contra o pedágio, ela é contra o que aí está, os contratos nocivos aos interesses do Estado do Paraná. Os deputados querem que seja feita uma nova licitação e não a prorrogação dos contratos. É correto, nós estamos prestes a nos livrar de um contrato nocivo e que há uma força querendo prorrogar, tanto a nível com a participação de parte do governo, tanto estadual quanto federal, e nós precisamos aqui através da frente das entidades também, que é importante, vamos ter aqui a FIEP estar fortemente conosco, as cooperativas do Paraná como um todo, quer dizer, o setor produtivo do Paraná vai estar conosco nessa frente e também os deputados federais, né, que vão, nós necessitamos disso, que eles contribuam também nessa frente para poder evitar junto ao governo federal que autorize essa prorrogação. Quais são as entidades ou existem estruturas que são favoráveis à prorrogação do pedágio, dos contratos? Inicialmente, iniciou algumas entidades se posicionando, né, mas depois, no segundo momento, sentiram que não era aquilo efetivamente o que estava sendo proposto, né, e aí se retiraram, estão conosco nesse movimento. Há um prazo para os debates que vocês vão estabelecer a partir de hoje, a partir das reuniões já feitas? É, hoje nós vamos, inclusive, aprovar aqui e vamos encaminhar um requerimento ao presidente da Assembleia Legislativa para que seja colocado em votação um projeto de lei de autoria do deputado Douglas Fabrício e do deputado Tercílio Turini, que está em regime de urgência e que precisa vir para o plenário para ser votado, onde ele diz que qualquer aditivo, qualquer prorrogação tem que passar pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Então, isso nós vamos encaminhar ao presidente, esperamos que venha para o plenário e que nós tenhamos os 28 votos necessários para que, efetivamente, isso aconteça. A Assembleia Legislativa não pode ficar fora desse debate, ela precisa ser ouvida, né? Então, esse é um dos itens. E o outro também, pedir para que seja feita a comissão do projeto da PEC do deputado Leonardo Paranjos. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Esse é o deputado Ademir Bir, que é o coordenador dessa frente parlamentar, que é contra a prorrogação dos contratos de pedágio. Você encontra mais informações no site da Assembleia Legislativa, que é o alepe.pr.gov.br.